Bom dia, criadores! Estreante na área. 27 de dezembro de 2018, primeira volta, depois de algum tempo parado, é o retorno. Cuida, enche o peito e bate meu filho, fiz na mão, agora estou fazendo no torno, cuida na vida, isso, enche o peito e bate que tu é bom de verdade. Isso, responde aí meu filho. Em algum lugar no Brasil. Tchau. 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 Tchau.